Ah, na minha canção, eu sou que ir a brincar, brincar Um bolo pra discutir, um de caminhar, voar no céu, voar no céu, voar no céu Barco de batera, chapéu de global, com espada de pau, espada de pau, espada de pau Com espada de pau, espada de pau, espada de pau Levite, Pattiga, transpira de pau, hoje, tal Barriga파ra das piadas Mostra a Carte da A Mostra a Mostra a Lula gerade Mostra a live Masra More Espera Quer Música 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 Música